Salve, salve galera, beleza? Alex, Bex na área E aí galera, novidade aí pra nós, hein? Hã? Hein? Qual é que é? Ninjinha tá de volta, galera A ninja tá pronta Peguei ontem, mano Aí, ó A ninjinha tá de volta, mano Certo? É Foi trocado Foi limpo os bicos de injeção, certo? Limpamos o corpo de injeção As borboletas ali Não resolveu o problema A gente foi pesquisando Trocamos velas e tal E ontem à tarde descobriu o real problema, galera É Bateria Nossa, cara Se eu ia me falar sério mesmo Bateria Isso, galera O problema foi bateria Você acredita, velho? E a bateria tava dando uma voltagem um pouco abaixo E provavelmente tava prejudicando o TBI É isso mesmo E a moto tava falhando Acabei de trocar a bateria Eu ia filmar eu fazendo a troca da bateria Pus uma bateria nova Mas eu não filmei porque tô corrido Tô na hora do almoço Beleza, galera? Então vamos escutar a ninja aí Tá perfeita, mano Foi até bom A gente limpou os bicos Limpou o corpo de injeção É... Trocamos os dois cabos de acelerador O meu tava estourando Eu nem sabia Eu lubrificava Mas eu não desmontava ele inteiro Certo? É... Já teve bom Foi uma meia revisão aí Ficou mais barato do que eu pensei que ficaria Certo? Agradecer ao João Lá na oficina Duas rodas que eu levei lá Tem até um videozinho que eu mostrei Eu tava lá É... O cara lá é responsável Deu tudo certo, galera É... Agora a moto tá perfeita Nossa Quero andar demais Quero andar demais Vou ligar a moto aqui E a nós, galera Muito obrigado a todo mundo que torceu aí Que a moto desse certo Galera mandou mensagem aí Falando assim Tomara que a moto volte E tudo mais, beleza? Muito obrigado a todo mundo Vamos ligar a moto um pouquinho aí Agora é só acelerar e voltar a fazer os motovlogs Né, galera? Grande abraço a todo mundo aí Salve, salve E... Vamos lá Deixa eu ligar ela aqui Valeu? Tá aí, galera Vamos ligar aqui Eu acabei de fazer a troca da bateria 26 mil e pouco, hein? A motinha tá rodada Só relar já pega Tá perfeita Tem que arrumar essas carenagens agora, hein? Próximo dinheirinho que sobrar Eu vou arrumar as carenagens A motinha tá rodada E aí, galera Ficou perfeito Agora é só andar mesmo Muito obrigado a todo mundo Que tá acompanhando Alex Dex aí no YouTube Valeu, galera Muito obrigado mesmo Tamo junto, seus truta Aham Careca, hein? Ó o cara, mano Carecão Deus Pelasco Burcodil Valeu, galera Valeu, galera